E aí pessoal, beleza? O Will do Beyblade Galaxy aqui e hoje nós vamos ter uma análise muito especial do grande lançamento de Bottle Man DX aí do mês de julho pela Takara Tome. Temos aqui um produto oficial, como vocês podem ver, o Cici Leon DX, em parceria com a Santori, que distribui a bebida Cici Lemon lá no Japão. Temos um Bottle Man aqui do tipo Speed, como dá pra ver aqui na embalagem, e é uma caixa bem grande, porque o Bottle Man que vem aqui é gigantesco, pertencente aqui ao Kinji Shileo, personagem muito da hora. E uma embalagem grande dessas, é claro, vai trazer várias informações, incluindo aqui um pequeno spoiler de um Bottle Man que ainda não foi lançado, será lançado agora em agosto. Temos aqui na parte de trás da embalagem todas as características desse Bottle Man, da armadura dele, e do acessório que ele pode fazer aqui, atirando até 10 tampinhas em sequência, simplesmente fantástico. Temos aqui a junção da garrafa núcleo com a Star Beast Armor também, uma sugestão de combo, e essa é a embalagem do Cici Leon, que nós vamos abrir, montar e fazer uma análise completa dele pra vocês. Vamos lá! A propósito, pra todo mundo que tá aí assistindo o vídeo e curte os vídeos de Bottle Man do canal, eu peço que se inscrevam no canal, pra não perder nenhuma análise, nenhum teste de performance. E aí deixa um gostei também no vídeo pra apoiar essa série aqui no canal, vamos tirar tudo da embalagem, é bastante coisa, caramba! E vamos organizar isso aqui na mesa pra gente começar a montagem. Uau! Sempre muito importante lembrar que nós temos um manual de instruções aqui com todas as peças numeradas e um passo a passo bem detalhado pra você montar o seu Bottle Man, caso você compre um desses e queira montar por conta própria também. No manual e durante a explicação, você também vai encontrar onde colar os adesivos, então é preciso prestar bastante atenção nesses pequenos detalhes. Falando nos adesivos, a cartela é muito brilhante como as demais que nós já conhecemos, vem com menos adesivos, ainda bem, porque a Takaratomi tá trabalhando melhor aqui nesse quesito. E vem dois adesivinhos extras aqui do Cici Lemon, que eu já sei onde eu vou colar, mais pra frente no vídeo a gente vai ver. São adesivos extras promocionais que vem nesse produto como exclusividade. E aí sim nós temos uma enxurrada de peças pra gente começar a montar o nosso Cici Leon. Olha quanta coisa a gente vai ter que montar e esse é um dos processos mais legais de Bottle Man DX, porque você vai montar o seu Bottle Man pra entender como ele funciona. Além de todas essas peças que nós temos aqui pro corpo e pro núcleo, nós também temos aqui essas peças em cinza que são as Magazines. Ele vem com quatro tampinhas extras e claro, a tampinha principal do Cici Leon DX. Começamos a nossa montagem então a partir do núcleo e o núcleo nós começamos pegando aqui essa peça pra encaixar os rollers. Lembrando que o Cici Leon é um tipo velocidade, portanto nós precisamos encaixar esses rollers aqui. De um lado e do outro, temos aqui funcional já o nosso suporte das tampinhas de velocidade e aí nós vamos encaixá-lo no núcleo, pegando a parte de baixo da garrafinha e encaixando aqui. Tem o formato certinho aqui no núcleo pra você colocar, não tem erro, tá aí, já encaixado. Aí pegamos a parte de cima pra encaixar aqui também, a gente coloca o encaixe muito tranquilamente. Ele é bem intuitivo porque ele é inteiramente moldado pra que você tenha precisão no encaixe, pra que seja mais fácil do que os Bottle Man iniciais. E isso é muito bom. Núcleo quase pronto, falta aqui encaixar a rosca que é essa peça. Só precisamos encontrar essa entrada e essa partezinha saltada aqui pra encaixar os dois. E aí sim, temos o encaixe. Agora, com a garrafinha núcleo já pronta, nós podemos encaixar também o gatilho dele, que é essa peça aqui. Um gatilho bem facilitado também, com uma tampinha. Pegamos a parte que tá cortada e deixamos para cima pra que encaixemos no núcleo dessa forma aqui. Agora sim, o nosso núcleo de velocidade do Sicileão tá montado. Lembrando, esse como um núcleo de velocidade, ele tem aqui um encaixe próprio pra magazines, pra que você consiga encaixar suportes pra acomodar mais tampinhas. E isso é exclusividade dos núcleos Speed. Ele não tem aqui na frente o encaixe pra um cano longo ou curto, mas ele tem pelo menos um encaixe aqui pra você colocar uma magazine, que é a proposta desse Bottle Man como um todo. Garrafinha núcleo feita, vamos agora para a armadura dele. Precisamos estabelecer primeiro os pezinhos, então nós vamos encaixar essa parte circular aqui. nessa parte circular saltada aqui, dessa forma. Nós vamos ter aqui metade do corpo do Sicileão já pronta. Fazemos o mesmo com o outro lado, pegando essas outras duas peças aqui. Dá pra observar o mesmo encaixe. Você coloca ela aqui. Depois de encaixado, nós temos aqui já praticamente pronto o corpo do Sicileão DX. Vamos, portanto, a parte da cabeça do Sicileão. Nós precisamos encaixar essa partezinha aqui, dessa forma. E aí nós pegamos a parte de cima pra encaixar aqui por cima. E temos o encaixe, temos a cabeça do Sicileão. Cara, que coisa linda! Aí pegamos a tampinha marca dele e colocamos aqui dentro também. Tudo bem que a cabeça, a juba do leão vai esconder um pouquinho a marca do Sicileão, mas ele fica bonitão de qualquer maneira. Feito isso, nós podemos começar a trabalhar com o nosso núcleo aqui. Então vamos primeiro encaixar o corpo. E aí nós vemos essa entrada mais quadradinha aqui, que é onde a gente vai encaixar nesse suportezinho que fica no núcleo aqui. Então vem por cima e encaixa assim. Fazemos isso dos dois lados. Perfeito! Pra encaixarmos os pés, é um processo um pouquinho diferente. Porque ele tem aqui esse ganchinho que vai na parte da frente e também tem um encaixe aqui embaixo pra você colocar nos pezinhos dele. Então você vai ter que, nesse espacinho, engatar aqui. E aí, pressionar e ainda encaixar aqui, ó, os dois, tá vendo? O encaixe vai certinho nos pés. Já na parte de baixo, o encaixe é um pouco mais simples. O bom é que o design dele trabalha muito bem pra que ele encaixe certinho nessas peças que a gente precisa aqui. Encaixado, agora basta colocarmos a cabeça que entra aqui nesse encaixe, dessa forma aqui. Vocês se leiam, tá montado, uou! Que negócio bonito, cara! Que estrutura gigante ele tem! Aquilo que eu falei nas impressões iniciais que falei em outros vídeos. A armadura recobre todo o núcleo da garrafa e isso é muito legal. Agora, nós podemos começar a trabalhar com as magazines que vêm nele. Vamos começar com essa estrutura aqui que você encaixa diretamente no núcleo e ela exige uma etapa extra, que é colocar essa travinha verde aqui. Basta você encaixar dessa forma aqui, na parte de dentro, fazer o mesmo com o outro lado e encaixar. Ele vai entrar dessa maneira e pra fixar essa estrutura como um todo, temos uma pecinha extra que a gente desliza aqui. Encaixes muito gostosos de fazer, viu? Caramba, gostei muito! Agora nós já podemos encaixar essa estrutura diretamente no núcleo, encaixando essa abinha aqui, nessa parte de trás da cabeça. E essa partezinha de baixo sobrando aqui, vai encaixar diretamente aqui no núcleo. Então você vai colocar dessa forma aqui. Depois de encaixado, temos a estrutura um pouquinho maior e agora vamos à parte grande realmente. Antes de mais nada, essa estrutura grande aqui, precisa que você coloque essas partes em verde aqui. Pegando essa parte em verde e essa parte que tem a abertura menor, se observar ele tem uma abertura maior do outro lado, você encaixa dessa forma e aí sim você prende a estrutura como um todo aqui em cima. Olha só! A estrutura se encaixa inteira sozinha, mas ainda tem uma outra pecinha que a gente pode colocar, que é essa pecinha aqui, que vai exatamente aqui. Ela desliza dessa forma, só pra fixar bem a estrutura. Temos uma parte aqui, uma das magazines concluída. O processo é o mesmo aqui na outra, do outro lado. Então a gente coloca aqui, fecha do outro lado, trava com essa pecinha extra e pronto. Essas partes em verde que nós instalamos aqui nessa magazine é justamente pra que ela consiga segurar as tampinhas. As tampinhas que são quatro que cabem aqui dentro. Então você vai colocar uma, duas, três e quatro e aí travar pra que ela não caia. Essa trava aqui é desativada quando você encaixa a magazine diretamente aqui no núcleo e aí libera a passagem das tampinhas pro núcleo do Sicileon. Além disso, essa pequena peça que encaixamos aqui é utilizada pra acomodar a magazine diretamente aqui no núcleo dele. Então você vai encaixar dessa forma aqui. Não apenas essa parte circular, mas também essa pequena abinha aqui vai entrar diretamente aqui no suporte da perna traseira dele. Acomodando dessa maneira. O Sicileon é uma estrutura gigante pra um Bottle Man. Ele é muito grande mesmo. Mas antes da gente fazer uma breve análise dele, eu gostaria de comentar também, é claro, da Sand Piece Armor, porque nós conhecemos, afinal de contas, Bottle Man também consegue fazer aquilo que Cavaleiros do Zordiaco fazia de colocarmos apenas a armadura montada, simbolizando a constelação dele, que obviamente é leão. E pra que nós tenhamos a armadura de leão montada, a gente precisa remover o núcleo dela. Vamos lá. Tem que tomar cuidado pra tirar aqui os pezinhos de baixo, porque você tem que desengatar primeiro aqui da parte de trás e desencaixar a peça como um todo, então vai com cuidado aqui, hein? Primeiramente a garrafa núcleo que você monta aqui e deixa ela bonitinha com o emblema certinho Sicileon. Tá aqui a garrafinha. Vamos à armadura que tá praticamente pronta. Primeiro nós vamos encaixar a cabeça aqui nessa estrutura. Ela tem o encaixe certinho pra entrar ali. O mesmo do outro lado. A montagem é super intuitiva. E agora fica fácil a gente encaixar os pezinhos. Note que os pezinhos têm aqui dois pontos diferentes de encaixe. Então nós vamos utilizar o ponto interno pra encaixar bem na armadura. O mesmo aqui na parte de trás. Vamos usar a parte interna para os encaixes. Por fim nós temos a magazine, que nós vamos virar ela de cabeça pra baixo. Nessa orientação aqui. E essas partes aqui serão encaixadas nesses espaços aqui. Pra que nós tenhamos a armadura do leão um pouquinho mais fixa. Pra que ela fique um pouquinho mais sólida na parte de trás. Vamos pegar o gatilho também pra fazer a cauda do leão. Então temos uma entrada aqui retangular. Onde vai ser encaixado aqui nessa parte. Colocamos ela aqui. E por fim pegamos as magazines. E vamos encaixar aqui nesses espaços. Pra que ele fique meio que como se estivesse sendo o guardião de um portal. Ou qualquer coisa assim. Tá aqui a armadura do Cici Leon. Juntamente com a sua garrafinha núcleo. Simplesmente espetacular. Mais uma vez a Takara Tomy dando uma aula de design. Mostrando como é possível fazer um hobby de tiro. Não apenas ser um hobby de tiro. Mas também um colecionável precioso. Dá uma olhada como esse Cici Leon é bonito. E a estrutura dele é enorme. E é extremamente bonito ter ele na prateleira. As pessoas certamente vão ter atenção muito voltada pra essa peça. Não apenas pelo tamanho. Mas pelas cores e pelo design. É simplesmente incrível esse trabalho que a Takara Tomy faz com as Star Beast Armors. E agora podemos voltar ao modo de Bottle Man dele. Porque eu quero falar a respeito das características mecânicas. Técnicas de lançamento. Comparações. Tem muita coisa pra falar dele ainda. Vamos lá. Primeiramente vamos desmontar aqui a garrafinha núcleo. Pra liberar essa tampinha. Primeiramente façamos uma breve comparação com a versão anterior do Cici Leon do sistema base de Bottle Man. Esse daqui é um sistema muito mais simples. Onde o Cici Leon era um tipo controle. Dá pra ver aqui. Como expliquei também no vídeo de análise dele. Ele tem aqui um tiro potente. Porém bem preciso. Sem nenhuma mecânica necessariamente no seu núcleo. O que ele tinha de especial era realmente o suporte. Onde você poderia utilizar como memória. Pra poder rotacionar ele. E modificar portanto o seu ângulo de tiro. Pra que você tivesse mais precisão. Mais detalhes desse modelo. Eu tenho o vídeo dele completinho aqui no canal. Que é bem interessante. Mas ele foi de um tipo controle. Pra um tipo velocidade. Primeiro. Olha a diferença de tamanho na estrutura. Outro ponto interessante a ser mencionado. É que ele agora é um leão de fato. Ele não tem mais aqui como se fosse uma máscara. Ele é realmente simbolizando um leão. E uma estrutura muito maior. Além é claro. De ser um tipo velocidade agora. Com os rollers. Que nós podemos ver aqui dentro do núcleo dele. É uma estrutura bem maior do que os demais Bottle Man. Porque esse daqui é um lançamento bem especial. E ele tem como principal. A habilidade. Essas magazines. Que você consegue carregar mais rapidamente. O núcleo dele. Portanto essa alteração de modos aqui. É muito bem vinda. E também é claro. A estrutura dele muito maior. Chama muito mais atenção. São as grandes diferenças que nós temos entre os dois modelos. Falando a respeito de usabilidade desse modelo aqui. Ele parece ser bastante confortável. Porque tudo que nós precisamos. É uma boa pegada com ele. Ele tem um gatilho muito tranquilo. Aqui na parte de trás. Um gatilho para um único polegar. Exatamente para que você consiga recarregar. Utilizando a outra magazine. Enquanto atira. Porém. As magazines na posição inicial aqui. Não são tão confortáveis. Para que você atire. Elas ficam no caminho. Então é preciso que você mude um pouquinho aqui. Para que você consiga segurar o seu Bottle Man. De uma maneira mais eficiente. E consiga atirar com ele. Então as magazines você pode rotacionar aqui. Uma coisa bem legal a respeito da estrutura deste Bottle Man. É exatamente quantas tampinhas ele carrega. E quantas ele consegue atirar. Primeiramente falando do núcleo dele. A parte aqui de cima da magazine. Ela comporta duas tampinhas. Então eu já tenho duas aqui. Cada uma dessas magazines comporta quatro tampinhas. Então a gente vai colocar. Uma. Duas. Três. E quatro. Lembre-se de travar aqui. Para que as tampinhas não pulem para fora. Mesma coisa do outro lado. Uma. Duas. Três. E quatro. Também travamos aqui. Para que as tampinhas não pulem para fora. No total. São dez tampinhas que esse Bottle Man carrega. E você sim pode atirar as dez tampinhas. Com bastante precisão. Basta que você entenda o mecanismo dele. Como um todo. Lembre-se que ele já tem duas tampinhas aqui no núcleo. Então você vai precisar tirar uma magazine. E ao encaixá-la. Você já libera as tampinhas para o núcleo. Sendo assim. Nessa posição aqui. Ele está com seis tampinhas para você atirar continuamente. Toda vez que você atira. Então a tampinha vai descendo. E você precisa entender. Essa cadência. Para que você atire em uma velocidade adequada. Acabando as tampinhas. Você vai precisar recarregar. Então você tem que tirar a magazine. Derrubar essa aqui. E encaixar a outra. No momento que você encaixa. As tampinhas já descem para o núcleo. E aí você já consegue atirar. Mais vezes. Cabe a você como jogador. Entender a cadência. E ter o tempo certo. Para que você lance cada uma delas. Logo mais eu vou sugerir aqui. Uma ideia bem legal. Portanto com o Cicileon DX. Você precisa entender aqui. O tempo. De você atirar as tampinhas. E como devem encaixar a magazine. De maneira adequada. Para que elas consigam descer certinho. Ali no núcleo dele. Existe um encaixe certo. Para você colocar. Se você tentar de outro jeito. Não vai dar. Essa parte aqui. Tem que estar para baixo. E aí sim. Você consegue encaixar a magazine. Como deve ser encaixada. No núcleo dele. Então. Para facilitar esse encaixe. Para você entender. Qual parte deve ficar para cima. Eu sugiro colocarmos aqui. Esses adesivos de limão. Que temos aqui. Do Cicileon. Que são exclusivos. Colocamos na parte de cima aqui. Onde nós sabemos. Que deve ficar para cima. E aí sim. Nós vamos ter uma facilidade. Na hora de encaixar a magazine. E aí a gente vai tranquilamente. Direcionar as tampinhas. Para os nossos núcleos. Também coloquei aqui do outro lado. Assim eu sei que é esse lado. Que vai para cima. Na hora de encaixar a magazine. Aqui. Cara. É uma estrutura. Tão interessante. E não para por aí não. Nós temos as duas magazines. Que já vem com quatro tampinhas. De capacidade. Cada uma. Mas nós ainda temos uma magazine. Muito interessante aqui. No próprio núcleo dele. E se estamos falando de magazine. Tiro rápido. Estamos falando também. De Aqua Sports. E aqui tem um pequeno segredo. Interessante. No que diz respeito. A customização de Bottle Man DX. Portanto. A magazine do Aqua Sports DX. É compatível também. Com a magazine do Sicileon. Onde você vai poder encaixar. Uma na outra. E aí você vai ter uma magazine. Mais longa. Para encaixar no seu modelo. Você pode encaixar. Quantas magazines você quiser. Para ter aqui. Uma estrutura enorme. Para encaixar no seu Sicileon. E quanto maior a magazine. Mais tampinhas cabem. Mas também fica mais difícil. De você colocar as magazines. Porque ela vai ficar. Numa estrutura muito alta. Mas vai caber tampinha. Para caramba. Então. Essa compatibilidade. Que a Takara Tomy faz. Com as magazines. E com as peças em geral. De Bottle Man. É o que torna as coisas. Muito interessantes. Então. O Sicileon. É uma estrutura gigantesca. Que oferece. Uma possibilidade. De atirar. Com magazines. Enormes. Que suportam. Quatro tampinhas. Dando dez tiros. Em sequência. Vamos dar alguns tiros. Com ele então. Para ver como ele se sai. Em algumas rodadas. De desafios. Vamos portanto. A ideia. De você lançar. As dez tampinhas. Do Sicileon. De uma vez só. Continuamente. Mais ou menos. Bom. Nós sabemos. Que no núcleo dele. Já tem duas tampinhas. Para você atirar. Então. Você pode encaixar. Uma magazine. E aí. Você vai ter um total. De seis. Quando você der. Quatro tiros. Essa magazine. Vai estar completamente. Esvaziada. E ainda vai ter duas tampinhas. No núcleo. Então. Depois do quarto tiro. Você consegue remover. Essa magazine. E colocar a outra. Sendo assim. Um. Dois. Três. Quatro. Esvaziou essa magazine. Você tira ela. E já coloca a outra. E aí. Atira todas as demais. E aí. É só você aumentar a velocidade. E ir treinando seus tiros. Com o Sicileon. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. O CC Leon é, sem dúvidas, muito rápido para atirar. Mas como eu expliquei durante o vídeo, é preciso ter certa técnica para que você consiga manipular ele de uma maneira adequada, para que você consiga encaixar as magazines de uma maneira adequada também e a tempo, respeitando a cadência dos tiros para que as tampinhas percorram a magazine e o núcleo e fiquem na parte certa para que você lance. Ele é extremamente rápido, porém não é muito preciso. Isso é claro, porque afinal de contas você vai estar concentrado em atirar no ritmo correto e não vai se preocupar tanto com a mira ao mesmo tempo. Como você está manipulando o Bottle Man apenas com uma mão, então é muito provável que você vai errar alguns alvos em troca da velocidade que ele oferece. Ele também não tem um tiro muito potente, é claro, porque você está utilizando, de novo, apenas uma mão, então tem que ser um lançamento muito suave do núcleo para que você mantenha o ritmo e atire com a cadência correta. É um exemplo de um perfeito tipo velocidade incrível. E assim, essas magazines gigantes dele aqui também oferecem uma opção extra, caso você compre mais de um Cicileão, por exemplo, você pode colocar uma magazine do lado da outra. Aqui você tem essa parte que é um encaixe, que você pode encaixar a magazine sem problemas, então você pode ir encaixando quantas magazines você quiser ou quantas você puder aí no seu Cicileão. Não que isso seja realmente necessário, ele já vem com uma carga muito interessante aqui. E outro ponto a ser mencionado a respeito da carga dele mesmo, é que ele é muito bom enquanto tem as magazines disponíveis para ele. Porque a partir do momento que você esvazia todas as magazines e você esgota todos os tiros dele, você vai ter que começar a recarregar o núcleo dele normalmente, como um Aquasports, por exemplo, e aí você vai perder um pouco de eficiência na velocidade do tiro. Talvez a armor dele seja mais confortável para segurar e para atirar, mas as magazines são eficientes apenas uma vez, já que você não consegue recarregá-las com tanta eficiência como a Quick Load Magazine de Bidaman, por exemplo, e isso é por conta do formato das tampinhas. Ainda assim, no começo do jogo, esse cara aqui é muito assustador. Se você tem a técnica correta para você atirar com ele, seus oponentes certamente vão ficar assustados de enfrentar você com tanta velocidade do tiro assim. O Cici Leon é muito incrível, é um set que eu recomendo bastante. Vem com bastante tampinhas, vem com 4, mas você vai precisar de mais 6 para que você consiga, de fato, atirar os 10 tiros. E assim, a Takara Tome no mesmo mês, no mesmo dia de lançamento do Cici Leon, lançou também um pacote com 6 tampinhas Speed. Se você tem acesso a tampinhas Speed, esse cara aqui vai ser um monstro também para você atirar. Seus oponentes não vão gostar muito de enfrentar você, se for depender de um jogo de velocidade. No mais é isso, o Cici Leon é um Bottle Man fantástico. Eu espero que eu tenha conseguido explicar e esclarecer bastante coisa a respeito dele nesse vídeo. Se você curtiu, deixa aí um gostei. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve para receber os vídeos que eu publico aqui no canal todos os dias, às 10 da manhã, Bottle Man tá simplesmente fantástico. E tem muito mais coisa vindo aí dessa franquia fabulosa que a gente vai acompanhar com toda certeza por aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de deixar um gostei e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.